Olhando as coisas... Mostrando ela da cima, assim... Geladeira, fogão... Aqui tinha um lado da roupa... Sobrou nada... Vou mochar na mão, é só... O que é antes? O que é antes? No? Porque o rosto... Não, mas tinha um dia que foi feio que foi feio que foi feio que estava com o meu seduário